Como é que você vê, assim, a necessidade de implementar uma política especial voltada para a atenção à saúde negra no país? Por que é necessário que exista, que essa política dê certo? Qual a finalidade dessa política também? Queria que você falasse um pouquinho dela para mim. A política nacional de saúde integral da população negra pode parecer um paradoxo que eu vou dizer agora, mas ela não é um programa de saúde da população negra, como você poderia pensar um programa de saúde da mulher, que, por sinal, também é bem enviesado, imagina a mulher como um útero e duas mamas. Enfim, a política nacional de saúde integral da população negra tem como foco a desconstrução do racismo institucional no sistema único de saúde e a inclusão, neste mesmo sistema, das práticas tradicionais de saúde da população negra. Ponto. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque, como, geralmente, a área da saúde e seus profissionais, eles pensam a saúde pela ótica da doença, há aqueles que entendem que a política nacional de saúde integral da população negra é uma versão de um programa de anemia falciforme, é uma outra versão de um hiperdia, é uma outra versão, sei lá, de um programa de prevenção de glaucoma. Não. A política nacional de saúde integral da população negra, obviamente, ela busca resultados terapêuticos de maior qualidade e equânimes em todos, todos os programas de saúde do SUS, em todos os níveis, se é que o SUS está hierarquizado em níveis, em atenção básica e atenção especializada, ou mesmo em todas as unidades de uma rede de atenção à saúde. Então, o foco da política é a desconstrução do racismo institucional. O foco da política é a desconstrução das iniquidades ético-raciais e culturais, digamos assim, também, em relação à população negra. Eu falo cultural porque a cultura, ela vai, às vezes, além de questões de cor de pele. Por exemplo, pessoas ditas brancas ou que se autodeclaram brancas, elas podem abraçar a cultura negra, vou pegar para um aspecto bem fácil e visível, elas podem abraçar a cultura negra pelo lado da religiosidade, de serem umbandistas, serem candomblesistas, portarem em seus corpos essas marcas dessa religiosidade. E, por conta desse abraço, dessa adoção de uma cultura que é discriminada institucionalmente, elas também sofrerem discriminação. Então, nesse sentido, esse é o foco da política. O que você acredita que precisa acontecer para essa política funcionar de fato? Eu posso dizer assim, grosseiramente, por estar vivenciando a tentativa de implantar, porque ela está aprovada. Certo. Ela é lei, ela é portaria, mas ela está longe, longe de ter gerado um impacto ainda na população. Então, a gente está lutando para a implantação da política, né? E a implantação da política, já que o próprio Ministério da Saúde se diz fomentador, ele tem que ter um locus da política dentro do Ministério. setor administrativo dentro do Ministério que comece a responder pela política, por seu plano operativo, porque até o momento é aquela coisa, todo mundo é responsável e ninguém é responsabilizado, né? Então, é um pouco assim. Então, isso com certeza é o que precisa mesmo no momento é implantar a política, implantar em nível federal, implantar nos níveis estaduais, implantar nos níveis municipais, para que ela comece a pensar, a trabalhar os seus programas. Ela comece a pensar ações, porque a política, se você lê a política, e deve ter lido, ela é uma coisa que não diz absolutamente nada. Aliás, ela não é nem para comprometer, que isso é uma estratégia de quem escreve para que o governo assine, né? Você consegue escrever páginas e páginas sem se comprometer com nada concreto, né? Mas a gente precisa disso. Agora, como eu sou uma pessoa de muita concretude, eu já adianto logo também o que falta, e é por isso que também o governo briga tanto. Falta, por exemplo, para começar, dados atualizados, discriminados por raça-cor. Falta a Secretaria de Vigilância e Saúde fazer o seu trabalho como o IBGE faz. O racismo institucional não é igual ao racismo do campo de futebol. Ninguém está tacando banana em ninguém, não. Ninguém está xingando. Ou com raras e honrosas exceções, que a gente sabe também que o desrespeito dentro do setor público, do setor de saúde, também não é pouco. Mas não configura esse tipo de racismo que as pessoas entendem que é racismo. O racismo institucional, ele é objetivamente identificado quando você desagrega os dados dos resultados das ações e ali neles aparece letra A, ou diferença, letra B, desigualdade, letra C, iniquidade. Ou seja, graus variados, dependendo do que for, mas é ali que você vai começar a ver que o problema existe. Mas, dependendo da qualidade do gestor e do comprometimento dele, ele vai fazer o caminho contrário. Ele partir dos dados epidemiológicos, que são dados de massa, e descerem nessa cascata até o caso, até onde aconteceu o problema. Por exemplo, mortalidade materna. Você pode ter uma taxa de 140 mortes contra 40, como tem no Rio Grande do Sul, mulheres negras em relação a mulheres negras. Estou falando aqui de memória, tá? Mas é uma taxa absurda a diferença, a iniquidade entre mulheres negras e brancas. Mas, quando você vai ver os casos, você sabe que você poderia... É uma taxa absurda, mas são casos que você pode chegar até a pessoa que morreu. E analisar aquela condição, o que houve ali para que isso não se repita. E o governo não faz isso. E o governo não faz isso. E o governo não faz isso. O que é isso?